Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online, a EBD bem pertinho de você. Damos graças a Deus por mais um momento de refletir em mais uma lição bíblica. E desta vez vamos refletir sobre a lição de juvenis no quarto trimestre, que tem como tema para este trimestre, Andando em Amor. Trimestre muito abençoado. Olha, amor em todas as lições e nós vamos continuar falando sobre amor. Embora na lição de hoje, que tem como título, Amor não guarda ressentimento. E é uma palavra que faz chocar nos nossos corações e às vezes nos trazer à tona de dizer que não estamos amando como deveríamos amar. Olha que gostaria que cada um de vocês refletissem com os vossos alunos no que Paulo diz aos Colossenses 3 e 13. Está aí para vocês, Colossenses 3 e 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Gosto muito desse texto. Isso porque, muitas vezes nos casamentos, eu gosto de citá-lo. Eu sei que muitos irmãos, quando vão celebrar casamento, vai abordar justamente na situação de Adão, de Eva. Mas, neste capítulo 3 de Colossenses, a gente tem uma visão nítida daquilo que os Colossenses estavam passando. Deixa eu marcar aqui, porque eu vou precisar voltar para esse texto. Mas, aqui no capítulo de número 3, Paulo vai exortar a santidade e o amor fraternal. Vocês podem explorar com os vossos jovens, tá? Esse capítulo de número 3, é claro que vai estar recheado aí a lição de vocês. Só a leitura bíblica diária, vocês têm aí, pelo amor de Jesus, muito material para ser trabalhado. Efésios 4 e 26, diga não ao ressentimento. Hebreus 12 e 15, nós vamos tratar, me parece que é no tópico 2. Essa raiz de amargura, me parece que é no tópico 2. Ainda é no finalzinho do primeiro tópico, raiz de amargura. Gênesis 33 e 4, embora há que a força do perdão. Nós vamos precisar analisar a vida de José, né? E aí, é justamente citado no terceiro tópico, o perdão. Então, é uma lição que é maravilhosa, viu, professor? Então, é necessário que você aproveite aí o potencial cognitivo dos alunos de vocês, que possam fazer uma roda de debate, que possam trazer à tona, e que você seja mediador, de fato, nessa lição, tá bom? Então, vamos lá. Não deixa eu me perder, não. Mas, justamente, para não voltar mais para cá e aproveitar o embalo, capítulo 3, capítulo 3 de Colossenses, no versículo de número 13, nós acabamos de ler, Paulo vai dizer para que haja um suportar, para que haja um suportar entre os irmãos. Mas, se vocês explorarem esse capítulo de número 3, vão ver como ele é gostoso e prático para os nossos dias. Versículo de número 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. Ó, Paulo falando para os irmãos que estavam em Colossos. Tinha muita coisa ruim entre eles lá, hein? Não mintai uns aos outros. Isso, vocês aproveitando e trabalhando com os vossos jovens. Pois que já despiste do velho homem como com os seus efeitos, e vos vestiste o novo homem com que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão. Bárbaro cita servo livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. E aí o versículo 13 que nós acabamos de ler. Só que o texto continua, e o versículo que eu mais gosto nesse capítulo. E sobretudo, versículo 14. E sobretudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Que a palavra de Deus habite, e assim vai. Então, mas só para focar aqui. Chegou um momento na vida dos irmãos de Colossenses, de Colossos, os irmãos de Colossenses, que o negócio estava tão feio, que Paulo diz assim, ei, suportem-se. Vocês podem começar a trabalhar com os vossos jovens, perguntando, já chegou o momento de você não aguentar olhar para a cara de uma outra pessoa, do seu irmão. Na lição passada, os jovens estudaram sobre o amor não em soberbesse. A soberba, o orgulho desenfreado, o orgulho que é maléfico. Então, a soberba. Aí pergunta lá, já chegou algum momento de não aguentar ouvir a voz de uma pessoa, de não aguentar olhar nos olhos de uma pessoa, de não querer sair de casa para não se deparar com essa pessoa, pois é. Paulo conversa com os irmãos de Colossenses, dizendo assim, ei, se suportem, suportem-se, suportai-vos aos outros, versículo de número 13. Quando a gente vai suportando, opa, aí ele completa, suporta, perdoando-vos. Então, agora, que já suporta, perdoa, libera o perdão. Não é coisa fácil, não estou dizendo aqui para você que perdoar é coisa fácil, que amar é coisa fácil. Estamos já, praticamente, terminando o trimestre e falando de amor. O seu aluno sabe que não é fácil amar. Nós escolhemos amar, mas não é fácil. Imagina, então, que uma mãe que gera um ou vários filhos e este acaba indo para o caminho difícil das drogas, da bandidagem, vai para o presídio. Ninguém nem quer saber dele, mas ela é mãe e ela ama e escolheu amar. E quando escolhe amar, escolheu passar vergonha, enfrentar as coisas difíceis. Então, Paulo pega aqui, quando a gente escolhe amar, mesmo que alguém lá não nos ame, nós já falamos disso, de amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos. E nós queremos sempre o amor mútuo. Do jeito que Deus nos ama, Ele quer que nós o amemos. Do jeito que nós amamos alguém, queremos também esse amor correspondido. Mas nem sempre isso acontece. Mas não é por não acontecer que eu não devo suportar, que eu não devo perdoar. E aqui na lição, o amor não pode deixar guardar ressentimento. Esse ressentimento aqui, professor, você pode trabalhar aí com os seus alunos nas questões etimológicas mesmo. Em sua maioria, vai aparecer aí mágoa. Ressentimento, mágoa. pergunta aí para o teu aluno, pergunta aí para o teu aluno, quando for possível, faz aquela rodinha e faz umas perguntas. E aí, nos dias de hoje, se faz lá uns questionáriozinhos. Pergunta, quem aqui já foi magoado? é muito difícil, é muito difícil alguém não se colocar. Até porque, normalmente, nós só nos magoamos com pessoas que nós esperamos alguma coisa. Então, quanto mais eu espero de alguém, quando aquela esperança não é correspondida, traz essa ideia de mágoa. eu esperava pelo menos um bom dia hoje, não recebi. Eu esperava pelo menos uma paz do Senhor hoje, não recebi. Os professores chegaram na escola bíblica dominical, os alunos se encaminharam para a sala e não receberam um abraço, não receberam um momento de acolhida. Opa, rapaz, será que o meu professor está com um problema? Só que, às vezes, nós falamos mais alto com alguém, algo que alguém de lá não esperava, e aí, começa a nascer alguma coisa ruim. E essa pessoa que antes esperava alguma coisa boa, não vai criar mais essa expectativa, porque está com um pouquinho de mágoa, e está crescendo ali uma raizinha de amargura. E isso eu estou falando no sentido de nós, enquanto falarmos alguma coisa que chatearmos alguém. E as ações? Pergunta aí para os teus jovens, quem não se machucou, quem não se magoou, quem não foi ferido aí por alguém. muitas vezes saiu de casa, o pai falou mais alto, gritou, bateu no rosto, fez algo que ele não esperava, não entendeu a colocação, chegou da escola, veio lá uma queixa, uma reclamação, e o pai não ouviu, a mãe não ouviu, nós, da escola bíblica dominical, nós que somos referência para eles, não paramos para ouvir, é claro, vai ter problema, explora a imagem aí da tua lição, aqui tem um coração partido, muitas pessoas que estão magoadas, ressentidas, é porque o coração está partido, está rasgado, e não é fácil de refazer, é através do perdão, tá? E aí, a gente foge lá já do texto de Colossenses 3, e volta para o Evangelho segundo escreve Lucas capítulo 15, não vou abordar o versículo, o tempo não nos permite isso, mas no capítulo 15 vai falar justamente da parábola do filho pródigo a partir do versículo de número 11, que é justamente o que nós vamos analisar aqui, Lucas 15 do 11 ao 24 com o versículo 32, mas em suma é para dizer um certo senhor tinha dois filhos, um resolve ir embora, pegar o que supostamente tinha direito, e gastar tudo que tinha, quando volta, o filho mais velho não perdoa, o filho mais velho não suporta, o filho mais velho tem ali uma mágoa tremenda, como é parábola, nós não vamos analisar como um texto comum, é uma parábola, mas o filho mais velho fica ressentido, e esse ressentimento, esse sentimento de mágoa, atrapalha as nossas vidas, e é justamente nesse tópico que vocês vão entrar, o amor não é ressentido, e aí, quem tem esse ressentimento está sempre bebendo num veneno, numa taça de veneno, olha, a inclinação ao ressentimento, e aí é quando Hebreus 12, 15, texto que separei aqui para que a gente apenas citasse, vocês podem citar aí para os vossos alunos, não é não deixar passar, às vezes não deixa passar muitos textos, mas esse não deixa não, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando se perturbe e por ela muitos se contaminem, que é natural nós nos aborrecermos, é natural, tá, então, é, eu tenho aqui, vocês não estão vendo, mas tem uma equipe aqui por trás para gravar, tem uma equipe aqui por trás para editar, tem uma equipe que está se desdobrando para que vocês recebam esse material, essa análise de hoje, não é, então imagina eu pegar todo esse maquinário, as pessoas que estão em volta e depois dizer assim, não, estou nem aí para vocês não, vocês que se virem, eles iam ficar chateados, e com toda razão, mas, mesmo ficando chateados, cada um de nós precisamos saber que há um sentimento que Deus colocou em nossos corações para fazer com que nós não fiquemos ressentidos, nós vamos nos aborrecer, é normal, Paulo até diz, ó, ireis, mas não pequeis, então é normal mesmo a gente se irar, é normal mesmo se aborrecer, mas não pode deixar, como disse aqui o autor dos hebreus, que este mal-estar vire uma raiz de amargura, e isso vai enraizando o nosso ser, e quando isso acontece, tópico 2 da lição, prejuízos na falta do perdão, que prejuízo? Primeiro, prejuízo físico, a gente já não sorri, a gente já não quer mais ir para determinados ambientes para não ver fulano, para não ver ciclano, a gente se restringe a muitas coisas, não vou sair de casa, vai ficar sem pegar um solzinho, vai ter baixa na vitamina D, isso é só aspecto físico, quem sorri, já quando estudava biologia, o músculo do risoto de Santorini, ele facilita o mexer de vários outros músculos, e tem gente que não sorri mais, porque está chateado com A, está chateado com B, olha, além disso, eu tenho prejuízo psicológico, a falta de perdão, isso nos traz prejuízo espiritual, isso porque foi o próprio Deus que deixou para a gente por Jesus Cristo dizendo, olha aí comigo, capítulo 6 de Mateus, olha comigo, pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo o dos outros também, olha, prejuízo físico, prejuízo psicológico, e prejuízo espiritual, por fim, se eu não perdoar, eu tenho esses prejuízos, mas olha aí agora a diferença, quando eu perdoo, eu tenho liberdade, o perdão liberta, primeiro aqui, José e seus irmãos, não dá tempo eu comentar sobre isso não, gostaria muito, mas imagina que coisa bonita, Deus dá um sonho a José, diz aqui a ele, o que vai acontecer contigo, então te mostro o hoje e te mostro o amanhã, o caminho eu não digo que você vai passar, mas você vai passando aos poucos, vai passando e vai construindo lá aquelas dificuldades com os irmãos, os irmãos que já não gostavam dele, os irmãos que fizeram uma reunião para vendê-lo, que inicialmente era para matá-lo, os irmãos que abandonaram, mas lá no Egito, depois que se depara com os irmãos, vem então o perdão, choro de alegria, aquele choro que vai colocar as coisas ruins para fora, você pode trabalhar isso com os seus jovens, aquele choro que chamou atenção de quem estava longe, por fim, perdoar faz bem para todos, o sublime exemplo de perdão, não sei professor, se você conhece a terapia do abraço, mas eu te proponho neste final de aprendizado, no final desta aula, convida os teus jovens para a terapia do abraço, é claro, com moderação, meninas com meninas, meninos com meninos, mas que se abracem e que percebam o quanto é sublime demonstrar perdão, amar na prática, suportando uns aos outros, perdoando-vos como Cristo nos perdoou, que Deus te abençoe e te use poderosamente em mais uma aula para a glória do nome de Jesus, se você puder, se inscreva no canal da igreja, compartilhe, curta, faça com que este momento pedagógico chegue a mais outro professor, que Deus te abençoe, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para lhe fazer um excelente convite, na verdade são dois, primeiro, 3 de dezembro, das 13h às 21h, aqui na Iedalp, no Templo Central das Assembleias de Deus, nós estaremos realizando o nosso Cabedalp, o nosso curso de aperfeiçoamento para as escolas bíblicas dominicais, aqui em Abreu e Lima. Convidamos você para estar fazendo a sua inscrição e participar deste grandioso evento. Não fique de fora, venha participar conosco, Deus tem uma palavra para você. E olha, ainda tem mais, 4 de dezembro, Escola Animada do Templo Central. Pastor Trajano estará lhe aguardando para a glória do nome de Jesus, estaremos fazendo aqui uma grande festa. Que Deus abençoe, faz sua caravana e vem conosco aprender a palavra de Deus. O conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê? A gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria? Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 819 8883 2755 Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba eadalp.org.br celular 819 8883 2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. para não esquecer de compartilhar